Olá, meus amigos! Hoje vamos falar sobre os cuidados com os cães mais idosos. Assim como no ser humano, os nossos pets necessitam de mais cuidados. Tanto os cães como os gatos vão perdendo gradativamente a energia e sua vitalidade. Para isso, precisamos dar uma vida mais confortável e saudável. Mas qual é a idade para que se considere ser um idoso? A média de idade seria a partir dos 8 anos, chegando mais cedo para os de grande porte e mais tarde para os de pequeno porte. Isso devido ao metabolismo diferencial entre um e o outro. Para dar melhor qualidade de vida para o seu pet, é necessário uma visita mais frequente ao médico veterinário. Quais são as principais enfermidades que acometem mais os cães e gatos idosos? Uma delas são os problemas ortopédicos. Geralmente são mais comuns em cães de grande porte, o cão começa a ter problemas de levantar e dificuldade para se locomover. Podemos dar uma melhor qualidade de vida para esses animais, dando uma suplementação e o uso de alguns medicamentos. Outro problema muito sério são as alterações cardíacas. Devemos observar alguns sinais como a respiração ofegante e aquelas tosses secas, como se o animal estivesse engasgado. A insuficiência renal é um problema muito grave. Geralmente o animal começa a perder apetite, começa a perder peso, urinar muito, beber muita água. Quando você observar o seu animal com esses tipos de sintomas, leve o mais rápido possível ao médico veterinário. A perda dos dentes também é muito comum, principalmente nos animais que possuem grande quantidade de tártaros. Para que isso não ocorra, é necessário que mantenha uma alimentação adequada e realizar limpezas periódicas nesses dentes. Animais com grande quantidade de tártaros chegam a ter problemas de periodontites, que são as inflamações e infecções nas gengivas. Essas bactérias caem na circulação sanguínea e vão até o coração, causando uma endocardite e, consequentemente, uma insuficiência cardíaca. Quando o seu pet chega na sua terceira idade, uma das principais decisões é o fornecimento de uma alimentação equilibrada, adequada para o seu animal. No mercado pet, você vai encontrar vários tipos desse tipo de alimentos. Procure uma marca de qualidade e forneça para o seu animal. Com certeza, ele vai ter uma vida mais longa e saudável. Se você gostou dessas dicas, Então,